Ah, mulher! Estou chorando? Ai, Jesus! Ai, Jesus! Ai, Jesus! Ai, Jesus! Ai! Ai, não posso! Ai, mulher da pígras, não! Ai! O que é que tu tem? Ai! Olha pra isso! Ai, a gente não há que experimento! Eu estou aqui a cada esconderilhado, mulher! Mas não me faças... Não me faças por uma força! Ai, minha saudra! Ai, minha saudra! Ai, minha saudra! Ai, minha saudra! Tu chaves lá dentro, mas não aconteceu, mulher! Olha! Como é que estou? Quando venho à festa? Tomei beijo! Ai, que deve ter um dano a nós! Deixe-me cá a ver! Quando é que foi a festa de Santa Quitéria? É! É! Ai, há um homem, banha-me cá! Mas tu te rendas! É! É! Todos os dias! Todos os dias! Não! É! Mas deixa-me contar! Olha! Fui me levar! Lavei-me, 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 lavei-me muito bem! Lá, se eu lamo aí também! Quando cheguei aos pés, mulher, olha, mulher, põe-me ali as que estão a trabalhar, as que estão a trabalhar ali para avançar as cagaretas que a gente saia fazer. Também tem, põe-te aqueles entrevidos das mãos que adorava lá comigo. Ah, mulher, não sei onde tive a respeito e como a navalha. Mas, olha, foi o que me aconteceu. Tanto descrechei, tanto descrechei nessa coisa. Fiz para ali assim, não sei, num buraco, porque eu encontrava lá sim uma coisa espetada. Era a raiz da outra lixa. Não sei. Olha só, sei que as duas eram tantas, 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 tantas. Que há um bocado de vir ali assim, ali há a pica do Trisarciso, lá como é que se chama o nome. É framássia. Não sabe dizer nada, mulher, quem? Framássia. 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 Então só falas a língua dos porcos e das pituretas. Ai, o que é? Mas nós sabemos que eles servem que são a minha família. Não sei. Olha, depois depois eu vou-te contar. Fui lá e eu abjei com o meu pé e disse-me assim, Ai, mulher, como você tem esse pé? Ai, mulher, isto está muito mal. No jeito, está uma no jeito. Não, 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 não. E ele já estava lá para tudo. E depois depois eu fui-se a vir e disse-se, olha, eu tenho ainda ali isto aqui de escagordação, mas não tenho escagordação, os pereiros, ali os verbos, o que é? E aquele doelo deste lado, de cima do dedo, o verde, é que há os carros. Ai, mulher, desde o mesmo que era de suprimir. Ai, meu Deus. E depois, mas olha, pois o homem, assim eu falar, não converso. Ai, mas vem-me dizer, sabe, minha senhora, a senhora tem aqui uma coisa muito esquisita, que ainda não se usa cá na terra. Isto só se usa no estrangeiro. Tu és muita fila. Não sou. Então, sabes o que é que ele diz que era? Ah, diga-me o que é. E eu, óbvio, a senhora, isto chama-se agricultura ecológica. Não sabes o que é isso? É aquela coisa que a senhora faz dar agricultura. Só que não precisa dar duco. Basta o esterco. A rioca, a rioca! Já vem. Isto foi de pé do pó que me deu. Não me fazes dores? Foi o quê? Deu-me um supositório. Agora está aqui a professora, que é o gato da minha casa. Dá-lá aqui uma pequena casa. Já está lá a minha filha. Até tudo mais que um plástico. Mas era... que não era para boca. Era lá para baixo. Tudo mais chupado. Ai, tudo mais pirou esta mulher. Se não te queres andar aqui. Deixa eu ver. A parte da senhora. Estão muito bem parecidas. Qual delas a melhor? Se não fosse a gente bem feita a estas cadeiras, está disto assim. A senhora. Então, as senhoras são bom, diga-me. O que é que a senhora tem? Com a senhora que ela canta? Com a senhora fila franca? Tudo é isso? Agora, mas é assim. Ah, da terra dos poes e dos torres. O seu marido de torres. O que é que a mulher que a senhora está aqui a fazer-te a hoje? O que é que a mulher que a senhora está aqui a fazer-te a hoje? A mulher que está com o meu de quê? Os mães. Não deixa que ela ao marido? A senhora, onde está ele? Ah, Jesus! A senhora do marido? Ah, tu vens a fazer-te a uma escola? Eu não quero. Ah, mas deixa que eu lá no canal de perguntar nada. Tem gente que vem para aqui e conversa, conversa, conversa. Ah, quem é que está bonito? E eu que pois a gente é que não está a ver. Pois a gente é que somos alingarridas. Olha, não sei se me diga-se de cor. Mas, por causa da mulher já cá, não temos muitas. Então é majestas. Ah, que jura! Ah, que jura! É que mulher do baralho! Ah, que jura! Eu sou uma filha! Eu sou um marinho! Eu não ouvi mal. Mas eu fiz que eu fui ao médico da vista. Já? Já fui. Já estou. O homem disse que eu ouvia tomar tomar. Olha, que as suas vão no jogo. Não há nada. Mas eu não sei dos outros. Ah, não trouxe. Eu pensei que não estava a pincheira. O que está a pincheira? Só a tijula. Só a tijula. Então, a tijula. É filha do tijuquim caganinho. E a outra. É a cinta. Que agora? Aquilo é uma família da merda, mulher! Sem clima! É-me que é uma família da merda! Vem aqui, Silda. Ah lá, que siltrinha. Tás boa, querida. Ah lá, que são bonitas. Elas são bonitas? Sabe? É, é que são bonitas e sem calas. É, são bonitas, não. Olha, eu vou-te contar-me. Mas tu? Ouves e calas. Ai, não é! Olha que isto não tem. Chus, deixa-me calar. Já já está com isto. A isto é, isto, não foi idéia? LICORUBA! Isto aqui é o rica lá. Então, é isso. Eu andava lá no meu casal, atrás de uma... andava lá assim, a cavar, a cavar, a cavar, a uma das formas alfáceas. Com licença, está-vos a cavar ou a encavar? Qual que é? Eu sou miúva. Espiritão chamava. Deixa-me botar as orejas. Ai... Então era assim. Estava lá a cavar, a cavar, a cavar. E, de repente, do que é que eu vejo saltar lá de trás de uma boiça. Ali é que há uma caixinha que tinha. Ah, sim. Olha-se a cavar. Ai, é um... É um... Estava bem com os tuos. Estava bem com os tuos. Estava bem com os tuos. Aí olho para o outro lado. E que é que estava ali? O Zé Moleiro, com uma liga na mão. Não diga-te mais que eu já sei. Calculo! E eu disse-lhe assim. Ah, Zé Moleiro! O que é que tu estás para ir a fazer, homem? Respondo-me por espalhão. Pensa-te o que era, Papa. Ah, que bebela! Mas eu não ouvié que eu estou à caça da rola. Estão nas caça das bolas, meus pai-lá. Estás à caça das bolas. E deixaste fugir a pássara, foi? Faltou-te o pó para fugir à ficha. Faltou-te o pó para fugir à ficha. É, é aquela vez que a gente... Que temos já uma certa idade. E pensam que a gente canta cá quando viram-nos andar nos aviões, lá no gino das aviões. Mas é que está muito enganado. Que eu ainda me lembro como é que se fazia. Para começar a festa. A mulher está a fazer concessão... para começar a festa? O que é que existe aí? Para começar, hein? Caramba. Não tem-me que despegue à espera! Espera, fica à minha casa. Você vai fazer minhas. Que é que existe aí? A mulher vai gerar os picos para onde? Olha, para ser sem picos, sem xerubas. Eu gosto de perder tempo. Boa noite, minhas senhoras e meus senhores. Bom povo da aldeia nova da Serra. Vamos dar início ao grande real da festa da gloriosa mártir Santa Catarina. Excepcionalmente esta noite, vamos dar início ao nosso espetáculo com a hora do fado. As fadistas Perpétuo Cabaço e Amália Rodrigues serão acompanhadas à guitarra por Luís Grácio e à viola por Eduardo Raposo. Silêncio, que se vai cantar o fado.